Mas hoje, quarta-feira de cinzas, ainda é tempo de a gente falar um pouco sobre o último dia do carnaval que foi ontem. Em Teresina, com chuva ou sem chuva, os blocos de rua garantiram a folia. E o repórter Vitor Mello fez um giro na zona norte de Teresina e traz agora todos os detalhes. E no último dia oficial de carnaval, não faltou energia para o teresinense. Aqui no bloco Patrões da Beca, na zona norte da capital, famílias inteiras caíram na folia. Aqui no bloco Patrões da Beca, que chegou ao seu sexto ano, o empresário Alisson Santos veio com a esposa e as filhas curtir a festa. Excelente, blocos Patrão da Beca. E quem marcou presença no último dia de carnaval foi a chuva, que não atrapalhou a alegria dos foliões. E a chuva não foi motivo para impedir a alegria dos foliões aqui na zona norte de Teresina. Muito pelo contrário, animou ainda mais a festa. O que será que a loja é tão linda como você? É uma satisfação fechar o carnaval de Teresina, junto com a prefeitura e com o nosso governo do estado. Então, deram o apoio e nós estamos fazendo. A população está aqui com chuva sem chuva, nós vamos fazer carnaval hoje, até de manhã. Muitos se jogaram na chuva, outros tentaram se abrigar e teve a dona Ivana da Silva, que de forma privilegiada curtiu bloco na porta de casa. Estou gostando desse ano, muita alegria, até eu amando, eu adoro o carnaval. Nunca deixei de vir para carnaval. Na porta de casa é melhor ainda, né? Na porta de casa é maravilha. Do bloco Patrões da Beca, nossa equipe de reportagem seguiu para outro na zona norte de Teresina, o tradicional bloco do Pernambuco. Aqui, muitas atrações e alegria garantida na sétima edição do bloco de carnaval. Por aqui, muita gente aproveitando mais uma opção de bloquinho. A advogada Maria Clara e o esposo Renato Brito já eram frequentadores do Pernambuco, mas participam da festa pela primeira vez. A cidade esse ano ofereceu muita coisa, muitos bloquinhos, né? Para quem ficou em Teresina teve muita opção. Hoje que deu para a gente poder vir, e aí estamos aqui prestagiando esse momento aqui ao Pernambuco. A corretora de imóveis Larissa Campos e o marido Rafael Frois estiveram na última edição do bloco do Pernambuco e não perderam esse ano. Está ótimo, animado, muito família, a gente está com uma turma, eu vim com meu esposo, uma galera também. É sempre muito bom no carnaval de Teresina e já é o segundo ano que a gente está aqui, eu estou gostando demais, está muito animado. E olha só quem a gente achou por aqui, o riverino Antônio Moreira. E curtindo a festa, o Folião profetizou a vitória do River, que entra em campo amanhã pela Copa do Nordeste. O River vai ganhar do Fortaleza de 1 a 0. Ainda deu placa, ainda? 1 a 0, 1 a 0 está bom.